Boa tarde, e uma grande honra para mim receber minha amiga e colega, Maitê Nikoana Machabani, chanceler da África do Sul, que nos visita para o diálogo bilateral e também para o encerramento, hoje à tarde, da quinta reunião da Comissão Mista Brasil-África do Sul. Eu creio que é a terceira vez que ela nos visita oficialmente, além de ter estado na posse da presidenta Dilma Rousseff. Houve uma visita aqui ao Itamaraty, com o meu antecessor Celso Amorim, presença também em Lhotim, em Minas Gerais, para uma reunião do Grupo BASIC, que é um grupo constituído por Brasil, África do Sul, Índia e China, que se coordenam sobre temas ambientais. E, agora, nesta ocasião, isso nos permite fazer um balanço de toda a agenda bilateral, que é extremamente extensa, no caso do nosso relacionamento. Hoje em dia, envolve não apenas questões econômicas, comércio, investimentos. O BNDES estará abrindo o escritório em Joanesburgo para apoiar a presença brasileira na África. Nós temos um comércio bilateral que, para a África do Sul, nós somos o primeiro parceiro. Do ponto de vista do Brasil, África do Sul não é o primeiro parceiro na África, mas é um parceiro extremamente importante, com o qual temos um comércio muito diversificado. Aliás, eu queria aproveitar uma vez mais para agradecer o apoio incondicional prestado pela África do Sul à candidatura do embaixador Roberto Azevedo ao OMC, um apoio especialmente valioso quando sabemos do papel de liderança que a África do Sul desempenha no sistema multilateral e na Organização Mundial do Comércio, em particular. Nós conversamos hoje sobre alguns dos temas que foram tratados na Comissão Mixta, cooperação em energia, que inclui energia nuclear, biocombustíveis, em defesa, e a ministra Machabani vai encontrar com o ministro Celso Amorim também. Temos projetos estratégicos sendo desenvolvidos em parceria com a África do Sul, uma parceria extremamente interessante para o Brasil, e creio que também de interesse para os sul-africanos, envolvendo setores de alta tecnologia, no desenvolvimento da missilística, por exemplo. Isso aí poderá se ampliar para outras áreas, na cooperação aeronáutica em particular, mas também marítima. Nós nos comprometemos a intensificar os contatos sobre ciência e tecnologia, e organizarmos, no ano que vem, uma comissão específica sobre esse tema. E também continuar desenvolvendo projetos na área cultural, educacional. Existe a possibilidade de cooperação entre as nossas agências que promovem o cinema, a ANSINE, no caso do Brasil, e a agência sul-africana. Enfim, são alguns dos temas da Comissão Mixta Mililateral. Mas eu queria comentar também que, quando eu me reúno com a minha colega sul-africana, existem inúmeras outras iniciativas nossas que vão além do bilateral. Em particular, o grupo IBAS, que reúne as três grandes democracias multiétnicas do Sul, além de Brasil e África do Sul, a Índia, é claro. Esse ano, o IBAS celebrará dez anos desde a sua existência. Ele começou na posse do presidente Lula, em janeiro de 2003, quando o presidente Stavon Beck esteve aqui. E estamos aqui nos coordenando para ver como é que nos reunimos nesse segundo semestre. O BRICS, e felicito uma vez mais a África do Sul por ter organizado uma reunião de cúpula dos BRICS extremamente produtiva em Durban, agora há alguns meses, que compareceu a presidenta Dilma Rousseff, com um segmento na parte da tarde que envolveu várias lideranças africanas. E a presidência passará para o Brasil um ano que vem. Então, continuaremos aqui com uma cooperação muito estreita nessa esfera também de atuação dos BRICS. Além dos BRICS, do IBAS, existe a ASA, que é o mecanismo que reúne a América do Sul e a África, se reuniu este ano, a ministra Machabani esteve presente. Estamos também trabalhando no âmbito da zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, muito empenhados que somos com a preservação do Atlântico Sul como uma zona de paz, livre de armas de destruição em massa. A África do Sul tendo estado na origem da desnuclearização do continente africano, através do Tratado de Pelindaba, o continente latino-americano, como vocês sabem também, livre de armas de destruição em massa, com base no Tratado de Tlatelouco. E, em breve, teremos mais uma reunião do BASIC, desse grupo que se coordena sobre o meio ambiente, em Foz do Iguaçu. Esperamos receber a ministra africana do meio ambiente. Devemos nos reunir também como chanceleres dos BRICS, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. E aproveitei a presença da ministra Machabani para uma atualização sobre numerosas questões na África, na região africana, desde o processo eleitoral no Zimbábue, onde se realizarão eleições amanhã, até a situação na República Democrática do Congo, onde uma brigada autorizada pelo Conselho de Segurança está sob o comando de um general brasileiro, o general Santos Cruz, e existem tropas numerosas, as tropas sul-africanas, e a coordenação precisa ser muito bem articulada, nesse caso, até a situação dos Grandes Lagos, Côte d'Ivoire, Mali, enfim, todo um conjunto de situações, chegando também à questão do Egito, da Síria, Israel-Palestino, agora com a retomada do processo de paz. São inúmeros os temas e não conseguimos incluir tudo no escasso tempo que nos é permitido, mas ainda teremos a oportunidade de nos ver para o encerramento da Comissão Mística, e hoje à noite, na residência do embaixador da África do Sul. São esses os principais pontos que eu queria salientar aqui, agradecendo uma vez mais, e lembrando que transmiti, por intermédio da ministra Machabani, os nossos melhores sentimentos de pronta recuperação para o presidente Nelson Mandela, que acaba de celebrar os seus 95 anos, em dia 18 de julho. Esperamos que ele se recupere o mais rapidamente possível, continuar a iluminar aqui todo o hemisfério sul, em particular, que se inspira muito no seu exemplo. Muito obrigado, Maite. Obrigada, amigo e colega, ministro patriota, colegas, senhoras e senhores, membros da imprensa. Gostaria de agradecer novamente o meu colega por ter nos recebido tão bem aqui no Brasil e nos mostrado a hospitalidade lendária do Brasil, durante esta muito importante reunião da Comissão Mística, para aprimorar e engrandecer as nossas relações bilaterais. África do Sul e o Brasil são parceiros que gostariam de continuar a fortalecer as relações bilaterais, operacionais e também mundiais dentro dos fóruns multilaterais de cooperação. O Brasil permanece sendo o maior parceiro comercial da África do Sul na América Latina, e a África do Sul mantém esta relação mutuamente benéfica com o Brasil em termos culturais, comerciais e econômicos. E, nesse sentido, nós estamos muito satisfeitos com a reunião da Comissão Mística, pois, como dissemos anteriormente, departamentos centrais de ambos os governos dos nossos países encontram uma fortaleza nessas reuniões bilaterais. Nós lidamos com todos os atuntos que já foram mencionados e também estamos muito satisfeitos com o progresso que foi alcançado. Metade do tempo nós falamos sobre os outros e não falamos muito sobre nós, e essa Comissão Mística nos dá a oportunidade de discutir a nossa relação bilateral específica. mas também nos deu a oportunidade de dizer que vocês realizaram um bom trabalho na preparação da Copa do Mundo, primeiro, ganhando a Copa das Confederações, parabéns, lógico, e contra os campeões mundiais, e também, em segundo lugar, por ter realizado uma bem-sucedida recepção ao Papa Francisco, que veio falar com os membros mais importantes da nossa comunidade, os jovens, porque tanto no Brasil e na África do Sul e os países africanos, acreditamos que os nossos jovens são o nosso futuro e o legado da nossa população está nas mãos dos jovens. Então, você falou sobre todos os assuntos que lidamos durante essas nossas reuniões, saúde, desenvolvimento social, ciência, tecnologia, defesa, e todos esses assuntos que foram tratados nas reuniões. E também você mencionou as outras questões que mencionamos. O décimo aniversário de existência, cooperação entre a África do Sul, Brasil e Índia, um fórum de três grandes democracias de três diferentes continentes, que confirmaram ao mundo, mostraram ao mundo que paz, segurança e desenvolvimento, e direitos humanos e democracia podem coexistir. E nós podemos encontrar uma maneira de continuar com isso. E eu também fico muito satisfeita em dizer que nas nossas relações, apesar das crises econômicas em todo o mundo que estão acontecendo, as nossas economias encontram fortaleza em uma e outra. E também para dizer que na África do Sul, nós recebemos mais de 80 mil turistas do Brasil que tiraram vantagem dos voos diretos entre o Brasil e nosso país. E nós precisamos trabalhar mais para que mais sul-africanos possam descobrir os sons e locais aqui no Brasil, utilizando essa mesma rota. também gostaríamos de congratular-los na eleição de um brasileiro como primeiro diretor-geral da WTO de origem brasileira. E estamos, então, nessa veia, continuando a cooperação Sul-Sul e gostaríamos de continuar dando nosso apoio nesse sentido. E vamos apoiar o Brasil no G20, no grupo de trabalho do G20, quando formos para a próxima reunião, nós gostaríamos que o Brasil recebesse a próxima rodada da cúpula da BRICS para continuar os resultados, para fortalecer o fórum da BRICS. Nós continuaremos a trabalhar com o Brasil acerca das reformas e a inserção de governos globais vão continuar exposando e promovendo as democracias em todo o mundo. E os relatórios que chegaram aos nossos ouvidos acerca das negociações face a face que podem finalmente ser concluídas e concluir os desenvolvimentos acerca da paz no Oriente Médio, do processo de paz no Oriente Médio, continuamos a estar preocupados com os desenvolvimentos da Síria e nós acreditamos que nenhuma quantidade de luta ou perda de vida ou de guerra, de batalha pode substituir os atores políticos que sentam-se à mesa para encontrar uma solução política e pacífica a essa tragédia. Eu fico muito satisfeita, meu amigo e colega, o trabalho que foi feito e o progresso realizado para o desenvolvimento da nossa relação bilateral durante essa reunião que aconteceu aqui em Brasília. E nós temos... fomos bem-sucedidos em concluir todas as questões pendentes em relação ao turismo, cooperação, meio ambiente e eu estou ansiosa pela nossa reunião das BRICS que será recebida por vocês à margem da reunião da Assembleia Geral da ONU e continuamos a estar comprometidos para continuar a construção dessa parceria altamente estratégica que nós estamos continuando a criar, porque é do interesse não apenas do nosso povo, mas do mundo, que as democracias em países em desenvolvimento possam continuar a florescer. Muito obrigada. A Eliane Oliveira, o Globo. A minha pergunta, eu gostaria que os dois ministros, por favor, comentassem a proposta de uma estratégia conjunta dentro dos bancos centrais dos BRICS para enfrentar essas oscilações. Agora é alta do dólar, antes era queda do dólar. Se eu quero saber a opinião da ministra e o comentário do senhor e também em que pé está a discussão em relação ao banco dos BRICS. Já não tenho muito o que comentar, porque esse tipo de coordenação é feita pelos bancos centrais e da alçada do Ministério da Fazenda e da Economia. sobre o banco dos BRICS, nós avançamos bem na última cúpula em Durban e existe uma expectativa de que, para a cúpula de 2014, no Brasil, já estejamos bastante avançados para podermos eventualmente concluir o estatuto do banco. Mas ainda estão em curso entendimentos para chegar a esse resultado. Obrigado. Obrigado. Em relação à questão da contingência, fundos de contingência em casos de crise em qualquer um dos países membros da BRIC, o ministro Patriota está correto. Isso pertence à alçada dos ministérios de finanças da fazenda e do comércio dos países. Mas o compromisso de lidar um com o outro e contar um com o outro nesses fundos de reserva já foi assinado em Durban e é um dos resultados dessa declaração que foi feita. As modalidades, os vários ministros estão lidando com isso, mas o compromisso é claro. Em relação ao banco das BRICS, qual que foi o resultado de Durban ou o que permanece de Durban foi feito um acordo para estabelecer tal banco. Os nossos ministros da fazenda estão ocupados com as modalidades finais disso porque a viabilidade foi verificada e confirmada. Então, que há espaço para isso. Até mesmo economias do Banco Mundial disseram que há espaço para um banco de desenvolvimento desse tipo. É claro que os nossos ministros da fazenda continuam a se encontrar para finalizar as modalidades ainda pendentes para que não repitamos os defeitos e erros de outros bancos dessa natureza que foram estabelecidas anteriormente. E nós teremos um relatório para nos atualizar a respeito disso até a próxima reunião das BRICS que ocorrerá no Brasil em 2014. Ministro, saiu recentemente um balanço mostrando que só 30% da demanda dos municípios foi atendida com os médicos que se alistaram para participar do programa, grande parte deles brasileiros. E o governo falou que não ocupando os brasileiros, a intenção é a vinda dos estrangeiros. O que eu queria saber é se, diante desse baixo número de adesão de brasileiros e estrangeiros, que foi menos de mil médicos estrangeiros, se já há uma iniciativa agora do Itamaraty em fazer acordos diretamente com governos, entre eles os de Cuba, para a vinda de médicos. Porque nesse primeiro momento as matrículas são individuais, são pessoais os médicos. Mas se agora, diante da baixa adesão, já tem um movimento do Itamaraty, dos consulados, em fazer esse contato com outros países, governos, universidades, para a vinda desses médicos. Obrigada. Bem, assim como você pediu desculpas por fazer uma pergunta que não tem a ver com a nossa relação com a África do Sul, eu vou pedir desculpas para não responder a sua pergunta, porque o tema está sob coordenação do Ministério da Saúde. Acho que seria mais apropriado dirigí-la ao ministro Padilha. Nessa segunda-feira, quatro brasileiros tiveram entrada recusada na Espanha, e eles foram, retornaram nessa terça-feira, alegando que sofreram alguns excessos da imigração espanhola. Como é que está a política de reciprocidade do Brasil com a Espanha, que em abril do ano passado havia exigido as mesmas condições para a entrada dos espanhóis? Aqui o senhor tem o número de espanhóis que foram barrados no Brasil nesse período. Só aproveitando também uma segunda pergunta, sobre a declaração da entrevista do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, no último domingo, de que ele teria sofrido discriminação no Itamaraty quando fez a seleção para ingressar na carreira diplomática e na qual ele disse que o Itamaraty é uma das instituições mais discriminatórias do Brasil. Bom, sobre a primeira pergunta, na verdade, eu tenho até um texto preparado aqui que eu leria para você, porque eu acho que ele é bastante preciso sobre toda essa questão. Lembrando que, em 28 de julho, quatro brasileiros tiveram entrada denegada em território espanhol, o consulado-geral em Madri entrou em contato com os quatro e com as autoridades migratórias espanholas. O consulado-geral verificou que, nos quatro casos, os brasileiros não reuniam os requisitos necessários para admissão em território espanhol. Como a companhia aérea que os transportou opera somente três voos semanais, eles aguardaram até hoje, dia 30 de julho, terça-feira, para retornar ao Brasil. Não houve reclamação ao consulado em relação às condições da sala em que ficaram retidos. E, desde o primeiro semestre de 2012, na verdade, o Brasil e Espanha estabeleceram um mecanismo pelo qual o consulado-geral em Madri é informado de todos os casos de inadmissão. A sala onde ficam retidos, os brasileiros dispõem de linha telefônica e de um texto preparado pelo consulado com orientações sobre como proceder em caso de inadmissão. o Ministério das Relações Exteriores e o Governo Espanhol também publicaram guias com orientações relativas à documentação que o viajante brasileiro deve providenciar antes de partir. E o Brasil também passou a aplicar por reciprocidade, como você comentou, os mesmos critérios exigidos pela Espanha aos turistas espanhóis que visitavam o Brasil. O número de inadmitidos caiu de 1.402 em 2011 para 510 em 2012 e continua caindo em 2013. Desde o início do mecanismo de monitoramento pelo consulado-geral em Madri, não identificamos casos de abuso por parte das autoridades migratórias espanholas. Em relação ao comentário do ministro Joaquim Barbosa, do presidente Supremo, eu creio que ele se refere, sobretudo, a uma outra era do Itamaraty em que poderão ter ocorrido situações de discriminação. Hoje em dia, o que existe é, pelo contrário, o esforço de corrigir esse legado da discriminação no Brasil com ações afirmativas, um programa de bolsas para facilitar o acesso de afrodescendentes ao Itamaraty. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado a implementação desse programa e estimulo nos contatos que eu mantenho com jovens. Esse ano, já fiz sete palestras em diferentes universidades, várias das quais no Brasil, a ingressar em Itamaraty, sobretudo, quando representam diferentes grupos populacionais. Também temos diversificado muito a origem dos diplomatas em termos geográficos no Brasil. Houve uma época em que a grande maioria era carioca, ou paulista. Hoje em dia, temos diplomatas de todas as regiões. Na verdade, a última turma tem uma maioria de mineiros, o que será a primeira vez. Tudo isso vai no sentido da democratização que nós queremos ver aqui no Itamaraty. Também, no mesmo espírito, tenho estabelecido contatos mais frequentes com a sociedade civil e vamos estabelecer esse ano um mecanismo que se reunirá a intervalos regulares, de maneira mais sistemática, com a representação da sociedade civil. São desenvolvimentos que eu acho que precisam ser reconhecidos e valorizados e que apontam na direção inversa daquilo que poderá já ter sido uma prática em décadas anteriores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.